Filosofia Runa e o Roponopono Já produzimos, lembra que eu falei várias vezes, vários vídeos, a gente está fazendo, estamos produzindo, estamos preparando E levou tanto tempo assim porque a gente quer entregar algo realmente sólido, que tenha o poder de transformação, que a gente sabe que vocês merecem Por isso que demorou tanto tempo, então nos perdoem, mas está pronto Vocês que pediram para serem avisados sobre o progresso, vocês já foram avisados por e-mail, já foram direcionados para esse grupo do Telegram Onde a gente não vai conversar muito lá no Telegram, na verdade esse grupo do Telegram vai ser apenas para liberar um cupom de desconto Que vai dar um desconto assim extraordinário e também a gente vai liberar para quem adquirir esse curso que pode sim transformar muito a sua vida A gente vai liberar nesse grupo também dois brindes super especiais que vão fazer você ficar muito, muito, muito animado Porque são brindes sensacionais, a gente pensou muito nisso, até por isso que a gente demorou tanto Mas enfim, se você quer ser avisado, isso não é um compromisso, você não tem que comprar se entrar no grupo Apenas entra lá que a gente vai liberar o desconto e aí você coloca na balança e vê se o valor que esse curso vai acabar saindo Se vale a transformação ou não, eu tenho certeza absoluta que ele vale muito, 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 muito mais do que o valor que a gente está pedindo Ainda mais com esse desconto, então entra lá no Telegram que dia 8 a gente vai liberar o desconto e também a compra junto com os brindes Mas vamos para o livro, é só um aviso rápido, né? Vamos para o livro, Roupa no Pono e as Constelações Familiares No vídeo passado eu caminhei aqui pela minha casa, a gente fez o exercício ali na sala, eu gostei de ver que vocês ficaram animados E que gostaram, né? Desse modelo de que, onde eu mostrei, para mim realmente foi muito forte, eu espero que para você tenha sido legal também Se você não assistiu o vídeo passado que eu mostrei como fazer a constelação no chão, assim com âncoras de solo Vou deixar o link aqui para você acessar esse vídeo e conferir porque ficou bem legal E no vídeo de hoje a gente vai fazer um estudo de caso da Lizzie que tem 42 anos A gente vai fazer um pequeno exercício onde vamos purificar algumas memórias Vamos falar sobre Ohana, a família exterior Vamos também ver uma história sobre como uma floresta sobrevive ao tempo Também vamos falar sobre Almacua, os antepassados E vamos fazer um outro exercício sobre as origens da linhagem dos antepassados Se te interessa isto, fica aqui comigo e vamos aprofundar nesse trecho do livro Maravilhoso, a gente vai começar com o estudo de caso da Lizzie de 42 anos e sem filhos A Lizzie, ela é casada com um alcoólatra Ela está começando a se perguntar por quanto tempo ela será capaz de manter a esperança E aferrar-se à ilusão de que o marido um dia vai parar de beber Ela era espancada na infância por seu pai alcoólatra E por isso ela não consegue compreender por que ela ainda permanece casada Que benefício ela estava tirando dessa situação E ela pediu conselhos ao Urit E aí eles começaram a fazer uma sessão de Ho'oponopono Eles se sentaram num círculo junto com a Lizzie e cerca de 20 outras pessoas E eles começaram a procurar as partes, digamos assim, do grupo com os nossos corações Para encontrar clareza Então com os corações deles se uniram, se colocaram na intenção para encontrar a clareza dessa situação E depois que eles se sintonizaram com o espírito do grupo ali Que é chamado de Pool Eles investigaram o problema Mahiki Eles pediram que todos os envolvidos Eles procurassem determinar qual é a sua parte naquele problema O Hi-Hia E em seguida, eles imediatamente resolveram essas partes por meio do perdão recíproco Mihi E eles liberaram o potencial negativo, Kala, em sua totalidade No círculo, eles fizeram algumas perguntas, que eram elas Se eu tivesse me comportado como Lizzie, por que eu estaria fazendo isso? Mas preste atenção, né? O objetivo não é analisar a Lizzie, procurar a motivação dela Como as pessoas costumam fazer, né? Para justificar as suas próprias deficiências Não existe lá fora, hein? Fica aqui Não existe o lá fora O objetivo, na verdade, é que cada um Investigue as sombras da própria vida Né? Então a pessoa, na verdade, ela se pergunta Existem áreas da minha vida em que eu me comporto de maneira semelhante? Olha como muda, né? Para de julgar E começa a olhar para dentro dela mesma Isso é muito legal A que eu continuo apegado? Embora isso me faça mal, né? O que que tá me mantendo aqui? Quais são os pontos em que transijo e me causam danos? Do que que eu tenho medo? Quais dúvidas me impedem de seguir o meu caminho? O que fez com que esse tópico surgisse agora pra mim? Em outras palavras, por que o tema do alcoolismo e da incapacidade de se libertar Me foram propostos como participante do grupo? Por acaso, o tema da Lizzie tem algo a me dizer diretamente? E é aqui que a gente adentra nesse exercício É a partir do momento que a história passa a fazer parte da sua vida Isso é uma responsabilidade sua E é pra isso que a gente vai olhar Então eu quero que você pegue um papel aí Que você pegue uma folha e uma caneta E comece a responder Eu quero que você encontre três respostas pra cada pergunta dessas É o seguinte Se eu estivesse me comportando como a Lizzie Por que eu estaria fazendo isso? Responde aí Sem julgar a Lizzie Sem tentar encontrar por que a Lizzie faz assim Porque a Lizzie, ela não existe Tá tudo dentro de você Isso faz parte de você agora Essa é a história Então, se eu estivesse me comportando como a Lizzie Por que eu estaria fazendo isso? Coloca aí Três respostas diferentes pra essa pergunta Responde aí Você pode pausar o vídeo se você quer um pouquinho mais de tempo Próxima pergunta Existem áreas na minha vida em que eu me comporto de maneira semelhante? Do que eu tenho medo? E quais dúvidas me impedem de seguir o meu caminho? O que fez com que esse tópico surgisse agora pra mim? Ou então Por que o tema do alcoolismo e da incapacidade de se libertar Me foram propostos como participante do grupo? O que esse caso tem a ver comigo? Por que? Coloca aí Três respostas Maravilha Agora que você tem as respostas aí na sua frente Eu quero que você olhe pra elas e repita Sinto muito Por favor, me perdoe Eu me perdoo Eu me amo E eu te amo Sou grato por esta cura Por essa situação se apresentar pra mim E deixa que o divino purifique e transmute Está feito Ohana A família exterior Como todas as outras palavras havaianas Ohana tem vários significados relacionados à natureza E cada um deles reflete a unidade do todo e a unicidade da natureza Ohana significa, por exemplo, várias plantas com uma mesma raiz Ohana é uma tribo ou clã cujos membros têm raízes em seus ancestrais comuns Seus antepassados Embora o termo costumasse ser aplicado exclusivamente à família Hoje em dia, uma organização ou uma empresa também é chamada de Ohana Ohana são tribos que se distinguem das outras pelas metas comuns Pela linguagem, o jargão profissional, a gíria jovem, os dialetos, por exemplo Pela vestimenta também, o uniforme ou um terno ou roupas esportivas especiais E também pelo comportamento Oh é o símbolo do todo, da terra, das interligações entre as coisas e da origem Ohana significa feito, trabalho, tarefa Ohana é expiração Ohana é um sufixo usado para criar substantivos Então, os membros de uma Ohana, eles são pessoas que 1. Sentam-se em círculo 2. Respiram juntas 3. Partilham uma tarefa comum para o bem do todo E 4. Estão ligadas à origem Ohana é, em regra, um sistema em que cada um dos membros está envolvido numa vida comum Como, por exemplo, na educação Ou então, na atividade de ganhar a vida E agora a gente adentra aqui em Como uma floresta sobrevive ao tempo As árvores de Redwood Forest Redwood Forest Um parque nacional na Califórnia Elas crescem e ficam extremamente altas Elas são fortes, majestosas Elas existem há décadas ou há séculos E já foram atingidas por inúmeras tempestades e furacões Com efeito, elas sobreviveram a poderosas nevascas e terremotos devastadores Muito embora as suas raízes tenham poucos metros de profundidade E qual que é o segredo dessas árvores? De onde vem esse seu poder especial de sobreviver ilesas até mesmo a terremotos? Segundo os guardas do parque, o motivo da sua sobrevivência comum é a sua interligação A rede quase infinita das suas raízes Lá embaixo Debaixo da terra e longe do olhar dos que passeiam pela floresta Cada árvore está interligada às suas irmãs Quer se trate de uma árvore gigante ou de um broto São as que estão ao redor que as mantêm no lugar As árvores mais velhas, como que num gesto de amor Elas oferecem às mais novas o abraço de suas raízes E as arvorezinhas recém-nascidas as acolhem com gratidão e se entrelaçam nelas Cada árvore, grande ou pequena, está ligada a toda a floresta E nela lança suas raízes Olha só que bonito e que lição que trazem estas árvores A gente sempre aprende muito com a natureza, não é mesmo? Nós somos a própria natureza Pena que a gente está acabando, né? A gente está se acabando, na verdade Mas tudo está mudando A nova era está aí Já está acontecendo todas as movimentações E logo, logo estaremos vivendo em unidade Assim é Então, agora a gente adentra no Almacua Os antepassados Na Ohana, ninguém está sozinho Nós estamos ligados horizontalmente A todos os membros vivos E verticalmente A uma cadeia de antepassados Que se estende até o passado remoto Cada membro da Ohana Se sente ligado à origem Por meio dos seus antepassados E o termo que os designa é Almacua Que significa, ao mesmo tempo Deus tribal E também antepassado E o mesmo vale para uma constelação familiar Na constelação, o cliente Ele não é um ser isolado Ele se senta ali, na frente do grupo E ao lado do terapeuta É como se ele se sentasse, na sua imaginação Com os pais e os antepassados ali E agora a gente vai fazer um exercício Sobre as origens da linhagem dos antepassados Sente-se Relaxe E respire devagar Fique consciente, basicamente Feche um pouquinho os teus olhos E vamos fazer um exercício Bem rapidinho aqui Pergunte a você mesmo Onde começa A sua linhagem dos antepassados? Onde que você começou? Com os olhos fechados Comece a meditar sobre isso E comece a recuar dentro de você Nos seus pensamentos Até o passado remoto Tenha claro em sua mente Que a sua linhagem de antepassados Ela remonta até a própria origem A origem de tudo Então recue Volte Porque esse tipo de conexão No espaço No tempo Ele nos dá força Nos dá estabilidade Se você tem algum problema com os seus pais Recue mais Vai cada vez mais pra trás no passado E comece a sentir O poder que vem pra você Dos seus pais cósmicos Assim que você se abre pra eles Então abra-se Pra sua linhagem Abra-se Pra receber A energia Que vem lá da fonte Medite Sobre essa conexão Com os seus antepassados Essa conexão Só traz pra você Bênçãos Diga sim Pra essa força Diga sim E recebe Basta se abrir O que eles mais querem É ver você prosperando Sendo feliz Melhorando Cada vez mais a linhagem Simplesmente aceite E vai voltando Agora Pro aqui Agora Em 3 2 1 Abre os olhos E traz toda essa Essa energia Medite mais Se você sentir aí No seu coração Medite mais Sobre a sua linhagem Sobre os seus antepassados Feche os teus olhos Você tem acesso a tudo Você tem acesso A todas as informações Basta pedir E Intencionar Você não precisa nem pedir Porque já é Já está tudo Basta você Intencionar Basta você pensar Basta um pensamento Já diz o Hélio Couto Basta um pensamento Tá tudo à sua disposição Então Se abra Pra receber Pra receber todo esse apoio Toda essa energia deles Muito obrigado Por assistir até aqui Espero que você tenha gostado Eu gostaria que Nesse momento Você sentisse A nossa mais profunda Gratidão 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 por sua presença Por sua existência E Abra-se Pra receber a cura Que ela vem Só lembrando Que o nosso grupo Do Telegram Está aberto Basta acessar Entrar Fazer parte E lá você vai receber Uma grande Oportunidade também Até